Senhor, Senhor, nós queirás no mundo eu sei, o Senhor, Deus queira-te e o Senhor o Senhor pra mudar e vencer. Eu estou seguindo aquele que mora na minha partida, aquele que já fez a multiplicação. Aquele que andou sobre o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia o mar foi sempre bom Aquele que além de todo o dia bom Consolado sua festa Reçoecei, vencedor Neste, adorado Neste, desacado 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 Neste, desacado